E quem resolveu mudar o visual foi a cantora MC Mirella. No último sábado 23, ela mostrou em suas redes sociais a sua transformação após ela passar oito horas no salão de beleza para tirar o seu mega ré. E nesse domingo, a MC Mirella, ela explicou o motivo pelo qual retirou o mega ré. Ela explicou que foi após ela descolorir o cabelo em casa sozinha e claro, houve um corte químico. Vamos bora conferir o que foi que MC Mirella falou? Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Bora conferir? E aí meninas, gente, eu vim falar com vocês aqui sobre o meu cabelo porque gerou muita dúvida, eu vi bastante comentários, então eu vim explicar para vocês a tour do meu cabelo. Como vocês sabem, eu amo cabelão, meu cabelo sempre foi grande, mas há mais ou menos um ano ou um pouquinho mais, eu não me lembro, eu não me recordo exatamente quando foi. Eu fiz uma descoloração em casa, sozinha, eu pintei de louro o meu cabelo e acabou quebrando o meu cabelo bastante, então meio que deu um corte químico. E desde então, eu comecei a usar aplique e comecei a usar vitaminas para o crescimento do meu cabelo. E eu notei que cresceu muito, gente. A vitamina deixou meu cabelo saudável, não estava mais elástico, porque quando a gente descolora, o cabelo fica elástico. Então, todos esses problemas que eu tive com a descoloração, eu comecei a tomar vitaminas para o cabelo e me deu super resultado. E eu continuei usando meus apliques grandão, porque eu queria usar cabelão nos clips, fazer uns penteados, enrolar e tudo, ter o movimento que eu tinha com o cabelo. E aí, eu resolvi tirar agora, por quê? Não que eu não vá voltar a usar, posso até voltar a usar, sim. Estou cuidando do meu cabelo, estou deixando ele crescer saudável, estou tomando as vitaminas, fazendo todo o cronograma certinho, usando os produtos certos do meu cabelo. E está sendo marido. Eu vou mostrar para vocês uma foto do tamanho que estava meu cabelo, antes de eu cortar aqui. Princesa. Então, gente, com as vitaminas, meu cabelo... Eu não tenho nem palavras, né? Porque eu não achava que daria tanto resultado, mas para mim deu bastante resultado. Meu cabelo cresceu sem igual, ele era grandão também, só não tinha muito cabelo. Porque com o cabelo fininho assim, não tem muito cabelo. Não tem. Tem gente que tem mais cabelão, né? Tipo, mais cheio. O meu é bem pouquinho. Então, também usava o aplico por causa disso, para ter mais cabelo, mais volume e tudo. E basicamente é isso. Cortei o cabelinho, agora estou livre. Amei. Vocês gostaram também? Eu espero que tenham gostado. Postei uma foto lá no feed, dá uma olhadinha lá. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar para mim aqui. Eu acho que eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Ontem eu fiquei um pouco na correria, eu até esqueci de passar aqui para agradecer todos os seus Danita que estavam mandando mensagem aqui para mim. Inclusive, agradecer ela também. Ela postou escutando minha música. Fiquei muito feliz. Muito grato e um impacto.